O processo é um negócio público, todo mundo pode chegar e olhar, não tem nada escondido. Como vocês já viram aqui, tem 11 reclamações nas quais eu estava tentando liquidar com o dinheiro que fosse advindo da venda do imóvel do Baraúna, que não se concretizou porque teve o embargo terceiro. Além dessas 11 aqui, tem mais 5 que a gente tem um acordo de bloqueio de renda de 8%. Entre tudo são 19 causas. Tem de treinador, tem de cozinheira, tem de vigilante, tem de gente que eu não sei quem é, tem de todo jeito. O Baraúna não se defendeu em algumas delas ou ocorreu a revelia? Não, teve algumas revelias aqui, mas a maioria teve defesa. A revelia teve aqui uns 12 casos no máximo, que a gente vai e a diretoria não vai. O Baraúna, declaradamente, não tem dinheiro nem para pagar os jogadores que estão no campeonato agora, imagina para pagar a reclamação trabalhista. Só tem esse recurso aí. Essa aqui é questão que vem rolando desde 1999. Então, se esse terreno tiver sido vendido, essas pessoas devem receber uma parte. Como não foi, vai ficar do mesmo jeito, rolando desde 1999. 2015, 2016, 2020, 2040, 3 mil, 5 mil.